Nós estamos aqui na Escola de Jornalismo da SPM, realizando a transmissão ao vivo direto daqui. Você tinha dito que o senhor entrou, o senhor começou a trabalhar na época que surgiu o Coquetel. O Coquetel, ele mudou o comportamento das pessoas? Elas ficaram com menos medo de contrair o HIV? O que você acha disso mudou o comportamento? Eu acho que isso pode ter criado um mito nas pessoas que são até mais vulneráveis, vamos dizer assim, que estão de uma certa forma protegidas. E a gente sabe que a proteção para a infecção só tem uma, ou é abstenção total, ou é uso de preservativo. Então assim, e acreditar que o tratamento que está aí, o chamado Coquetel, pode até diminuir o número de infecções, assim, aquela pessoa que tem um parceiro, tem um contato com alguém, vai ter uma chance menor de transmissão, mas pode transmitir ainda e também pode estar exposta a outras doenças, né, e outras DSTs, e até algum vírus que tem outra cepa diferente, né, que não tem a mesma sensibilidade. Então assim, é uma, eu acho que criou um mito, e dá uma falsa segurança. O Ministério, ele tem esse tipo de... Nós temos o entendimento de que as estratégias de prevenção não podem ser estratégias isoladas, ou centradas numa única estratégia. Então nós entendemos que a entrada e a experiência acumulada com o uso dos antirretrovirais possibilitou uma compreensão, um entendimento melhor de como é possível diminuir as infecções com o tratamento. Então quer dizer isso, o Brasil tem um acúmulo, uma experiência que talvez seja inédita na medida em que introduziu muito cedo o tratamento. O tratamento no Brasil começou em 96, quer dizer, na verdade começou um pouco antes, começou em 91, 92 já com, utilizando o AZT, que foi a primeira iniciativa. Em 96, você universaliza o acesso ao tratamento. Isso possibilitou uma compreensão e um entendimento no que diz respeito ao, não só ao manejo clínico dos pacientes, a melhoria da qualidade desses pacientes com o tratamento, mas também possibilitou entender que essa é uma ferramenta extremamente importante para a prevenção. O tratamento hoje é prevenção. Quer dizer, ele permite diminuir o número de vírus circulante e isso inibe também a possibilidade de replicação desse vírus, seja em populações específicas, seja na população em geral. O Ministério faz campanhas que não sejam sazonais? Ele procura fazer campanhas durante todo o ano? Ou ele se concentra muito também em épocas como carnaval, como festa de São João, festa de fim de ano? Então, você tem, para a população em geral, você tem hoje mídias de massa, ou mídias dentro, que são veiculadas pelas grandes veículos de informação para a população em geral. E o Ministério também tem se concentrado em mídias alternativas que buscam justamente atingir esses segmentos da população que são mais vulneráveis. Então, eu acho que a estratégia do Ministério é tentar aprofundar esses mecanismos ou esses meios de comunicação que possam chegar o mais próximo possível desse segmento que, de algum modo, sofre preconceito e estigma, ainda talvez seja esse uma das principais barreiras para o controle da epidemia. Quer dizer, nós temos hoje, nós temos as tecnologias disponíveis para poder interromper o ciclo da transmissão da epidemia, seja pela via do uso dos antirretrovirais, seja dos métodos convencionais como preservativo, mas é preciso também olhar para a questão do preconceito e do estigma. Quer dizer, não há como vencer uma epidemia se nós mantivermos ainda esse nível de preconceito e estigma que existe hoje ainda em relação à questão do HIV. Isso tem a ver, vocês acham, com informação? As pessoas precisam se informar mais? A mídia, ela está omista nesse caso? Omista em matérias de educação, em matérias de prevenção? Ou elas só falam quando a coisa está pegando? Por exemplo, os números no Rio Grande do Sul aumentaram muito, então, sobre isso eles vão falar e não em matérias de prevenção? Eu acho que é omista não, mas ela poderia ser mais frequente, está noticiando com maior ênfase, ter um espaço, vamos dizer, ordinário, não extraordinário. Agora, em relação a essas populações também que vivem à margem já da sociedade para ter acesso também a todas as mídias, dando exemplo, por exemplo, da população indígena, população fronteiriça, que às vezes eles nem querem ter acesso a essas mídias, mas eles precisam ter acesso à informação e a toda essa rede de assistência, prevenção e tratamento, e às vezes fica difícil de ter um controle, porque às vezes é uma opção, ou às vezes não tem acesso mesmo, ou não quer ter o acesso. Certo. Mas eu acho que é importante essa participação e essa informação mais ativa, se não, bem proativa, diria. Certo. Bom, eu queria agradecer as pessoas que já estão acompanhando aqui o Fórum AIDS e o Brasil pela nossa transmissão ao vivo, que está sendo feita direto aqui dos estúdios da Escola de Jornalismo da ESPM. E a gente já tem perguntas para vocês, então vou começar a fazer. A Silvia Dutra, de São Paulo, ela quer saber se existem números atuais sobre a contaminação de mulheres casadas e idosas por conta dos parceiros terem recuperado a potência sexual por uso do Viagra. Um exemplo. Existe isso? Não, nós não temos dados sistematizados. O que nós temos concretamente é que você tem duas ondas de crescimento da epidemia. Uma onda que está diretamente relacionada ao envelhecimento de pessoas que se detectam soropositivo acima dos 40, 45 anos e uma segunda onda de pessoas que detectam a sua soropositividade na idade mais jovem. Então, nós temos hoje o que mostra, ainda que sejam velocidades epidêmicas distintas, quanto cresce em uma velocidade um pouco mais acelerada entre jovens, você também tem um crescimento relativo entre pessoas mais velhas. Então, esses dados nós temos, nós não temos o dado desagregado para qualificar esta informação a ponto de dizer que está crescendo entre mulheres com relações estáveis, heterossexuais, na faixa etária acima de 45 anos. Então, essa informação nós não temos. Mas nós temos a informação que é duas ondas de crescimento com velocidades distintas que marcam hoje um pouco uma das tendências da epidemia no país. Doutor, vocês têm recebido pacientes com essas características que a Silvia perguntou? Eu, especificamente, não, porque a minha população é de 0 a 27 anos. É jovem. É muito jovem. Sai totalmente do escopo, né? Sai. Mas a gente tem ouvido, lido os boletins, né? É desse jeito mesmo que está acontecendo. Bom, a gente tem mais uma pergunta. Queria agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui com a gente, a Venenice de Minas Gerais, o Jaime Marcelo do Rio de Janeiro, muito obrigada. Uma das perguntas que estão sendo feitas aqui é se vocês acreditam que as redes sociais e os sites de relacionamento, esses dentre casais, se eles facilitam a proliferação do vírus? Eu acho que facilita a prevenção. Eu acho que tem vários sites hoje, vários sites de relacionamentos e vários espaços, grupos constituídos dentro das redes sociais que têm uma ação proativa nesse sentido da prevenção. Obviamente, esse é um campo e um espaço que deveria ser melhor explorado, porque basicamente a informação que circula e que é veiculada nesse espaço, ela é muito restrita e muito focalizada no preservativo. Eu acho que esses espaços poderiam ser espaços importantes para você fazer a difusão do diagnóstico, da testagem, e também é um espaço importante para você trabalhar, sobretudo a questão de como você maneja a percepção que você tem do risco que você tem. Na verdade, a auto-percepção do risco é essencial para que você possa ter uma atitude mais de segurança, uma atitude mais positiva em relação à questão da prevenção. Você trabalha com jovens, né? E eles ainda têm muita resistência a fazer o teste, a testagem? Não. Não tem mais? E tem uma, às vezes, uma questão de pares discordantes, tem uma procura espontânea muito grande, né? O que acontece é que eu acho que a procura agora, a impressão que a gente tem é que de uns dois anos para cá até aumentou a demanda da procura. Não sei se isso se correlacionou com o aumento do número que aparece nos dados, mas eu acho que São Paulo é uma população que tem muita informação, e tem muita gente que vem de fora para cá para poder fazer esse tipo de diagnóstico e tratamento. E a ciência, você acha, do comportamento de risco já está clara para essa população, essa faixa etária, vamos supor, de 15, quando começa uma vida sexualmente ativa de fato, até os 27 anos, que é a faixa que o senhor trabalha? Olha, é uma população muito heterogênea. Então, não dá para falar que todo mundo tem o mesmo comportamento e a mesma percepção. A gente tem desde aquelas pessoas que têm um comportamento de risco e acham que não vai acontecer com ela ainda, até aquelas que têm uma noção plena que têm que se proteger totalmente. Então, a gente tem todos os tipos, vamos dizer assim. Acho que tem um dado aí que é interessante nesse comentário, que é quanto mais cedo você começa a veicular informação, quanto mais cedo você trabalha o campo da educação, sobretudo a educação sexual e a educação reprodutiva, isso possibilita, ao longo do tempo, um resultado positivo. Quer dizer, se nós, durante 30 anos de epidemia, tivéssemos já constituído uma resposta consistente no campo da educação, sobretudo no campo da educação sexual e saúde reprodutiva, acho que nós teríamos um outro cenário hoje com relação à questão da epidemia entre jovens. Isso casa muito com uma pergunta que a gente recebeu agora, que é qual a avaliação que vocês dois fazem sobre a instrução escolar aos jovens. Então, dentro das escolas, o tema tem sido abordado de maneira eficaz, na opinião de vocês? Na escola, nós tivemos várias experiências. Ao longo da história da epidemia, o grande problema é que foram experiências que não se constituíram como continuidade, como estratégias de políticas públicas mais contínuas. Elas foram sempre interrompidas. A primeira grande experiência foi aqui em São Paulo, na época da Herondina, com o Paulo Freire. Quer dizer, nessa época já havia uma percepção da importância da educação sexual e da saúde reprodutiva dentro das escolas. O primeiro programa constituído, estruturado dentro das escolas foi aqui no estado de São Paulo. No final dos anos 90, você tem uma iniciativa parte do Ministério, no final dos anos 90, início, meados, entre 98 e 2002, você vai ter uma iniciativa que é do Ministério da Saúde de constituir um programa nacional de saúde nas escolas, inicialmente preparando professores como um programa chamado Salto para o Futuro, que fez uma quantidade enorme de vídeos para a formação de professores. Em seguida, você teve uma iniciativa que foi de introduzir programas específicos, estruturados a partir da própria unidade, da própria unidade escolar, através de ações muito específicas dirigidas aos jovens, que deu origem a uma ação de âmbito nacional chamada Saúde e Prevenção na Escola, SPE. Aqui chamava-se, São Paulo tinha uma outra denominação, cada estado foi dando um rótulo que melhor dava a roupagem melhor para o tipo de ação de prevenção. E, mais recentemente, você tem o Saúde, o Programa Saúde do Escolar, que tem um componente, que é um programa do Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, que tem um componente, que é o componente que valoriza a informação voltada para a saúde sexual e saúde reprodutiva. O problema é que é um programa de âmbito federal, mas é um programa que não se materializa nos estados e no município. Quer dizer, alguns estados e alguns municípios adotam, mas tem um número enorme de estados e municípios que não adotam o programa, ainda que haja financiamento direto para esse programa. Então, nós temos aí um desafio enorme. Eu acho que o espaço da escola, do ponto de vista da cobertura, da abrangência, da possibilidade de você atingir o maior número de jovens possível, é um espaço estratégico. Não há dúvida disso. A forma como isso vai ocorrer, como isso vai se realizar, como isso vai se dar, é uma disputa enorme, porque você tem várias contradições. Quando você trabalha com sexualidade, é um tema fácil de lidar, nem com o professor, nem com a família. Existe um tabu grande. Quer dizer, há um conjunto de fatores aí que, de algum modo, interferem no resultado dessa estratégia. Mas não há dúvida, assim, do ponto de vista do alcance e da possibilidade de você mudar comportamento ou de você informar a população jovem sobre transmissão, a transmissão do HIV. Esse é um espaço enorme. É enorme. E também a escola não pode só focalizar ou dar uma única visão do problema centrado nos aspectos biológicos. Você vai ter que discutir a sexualidade. É, comportamento, né? Você vai ter que discutir, colocar no centro da discussão a questão da sexualidade. Talvez muito mais do que os mecanismos biológicos, por exemplo, da transmissão. É porque a vida sexual dos jovens tem começado cedo, né? Exatamente. Então, você tem aí... Esse é um enorme desafio. Então, eu acho que se nós, de fato, queremos viver sem AIDS nas próximas décadas, nós vamos ter que começar um trabalho cedo e dentro da escola. Quer dizer, para atingir a população jovem. Obviamente, não exclui que você trabalhe também as redes de interação sexual de grupos populacionais jovens que estão sobre maior risco. Então, eu acho que essa é uma dinâmica que nós vamos ter que equacionar para que a gente possa, no futuro, próximo, reverter um pouco o cenário que nós temos hoje em relação à epidemia. Doutor, a educação, para o senhor, que o senhor também trabalha com essa faixa de idade, o senhor acha qual a importância de começar a tratar disso de uma forma mais clara, né? E mais efetiva. Eu acho que tem que ser tratada de uma forma mais cedo, clara e correta. Porque o que a gente vê até hoje é, às vezes, professores tratando isso de uma maneira errada. Então, até hoje, a gente tem paciente que chega com a queixa que o professor falou que quem tem AIDS e HIV morre. E o professor não sabe o que ele está falando para um paciente que está super saudável, não tem cara de HIV, não tem cara de AIDS. Aí o paciente chega revoltado no consultório. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que montar um grupo de educação na minha escola, não sei o quê. Então, é uma questão muito delicada ainda. E essa questão da sexualidade, da prevenção, eu acho que é um caminho que o Brasil já perdeu há muito tempo, essa questão da educação. O nosso cardápio de educação, como se chama, currículo escolar, fuçando nos livros da minha avó, tinha poericultura, tinha noções de anatomia, tinha desenho, tinha uma infinidade de coisas que poderia pegar esse gancho da ciência e da reprodução e já falar de todas as doenças, que são preveníveis e principalmente essas epidêmicas. então eu acho que hoje em dia existem escolas também que a gente, quando fala de algum programa, eu não sei se se pensa só em escolas públicas, porque a gente também tem a rede pública e a privada. Você sabe que você vai instituir esses programas, esses projetos na rede pública, que é uma questão de hierarquia. e a rede privada vai aceitar, vai incorporar isso, agora é uma questão que eu acho que tem que ser trabalhada desde cedo também, eu concordo totalmente, mas tem que ter a tal da educação continuada. A gente não pode deixar a educação que trabalha com todas as questões da vida, vamos dizer, pegar uma questão dessa tão delicada, que hoje tem muito paciente aí que tem HIV AIDS, está na escola também, estão ótimos, estão passando na faculdade, vão casar, vão ter uma vida normal. E às vezes alguém está falando uma coisa que não sabe para quem, né? Para quem, exatamente para quem, né? Então, eu acho importante. A gente falava antes... Tem que melhorar mesmo, cada vez voltar a ser o que era antes. Mais plural, educação, né? Mais aprofundada. A gente falava das campanhas, né? Que são desenvolvidas para a educação e para a informação. E qual a dificuldade que existe de bolar essas campanhas para nichos específicos e conseguir comunicar bem comunicado e atender, né? Primeiro, é o primeiro cliente que vocês têm, que é o governo, para ele poder autorizar a campanha. Conta esse meandro e a dificuldade de criar essas... Não é fácil fazer campanhas para populações segmentadas, né? Acho que quando você olha para uma... Sobretudo, quando você trabalha com comunicação e saúde, né? Pensando no que é que orienta a comunicação e saúde no sentido de valorizar a questão da prevenção, a questão da saúde coletiva. Quando você olha para a população em geral, que você faz uma campanha para a população em geral, é muito fácil. Então, você tem... Quer dizer, fácil, mas assim... Ela tem uma capacidade maior de mobilização para um apelo maior do ponto de vista da informação. Quando você trabalha uma publicidade, uma campanha, algum tipo de comunicação para um segmento, você tem que se depruçar um pouco sobre a cultura sexual daquela população. Hoje, 90... Mais de 90% dos casos de AIDS estão diretamente relacionados à transmissão sexual. Quando você olha para populações segmentadas, você vai ter que... Você tem que entender a cultura sexual, os arranjos sexuais que se estabelecem dentro desses subgrupos populacionais que estão mais vulneráveis. Ao fazer essa segmentação e ao focalizar, você tem que ter um outro cuidado, que é o cuidado de não isolar esse indivíduo pelo lado da comunicação e exarcebar preconceitos e estigma por causa desse segmento. Então, quando você faz comunicação para grupos segmentados para enfrentar uma epidemia com essas características, você tem que ter esse outro cuidado, que é o cuidado de não estigmatizar e de não exarcebar preconceitos em relação àquele segmento da população. Então, isso aí, para mim, esse é o elemento-chave de como proceder para fazer uma comunicação segmentada nestas condições. Porque, à medida que você isola para focalizar o indivíduo para uma mensagem específica, você pode colocar em evidência uma dada situação que pode trazer à tona situações de estigma e de preconceito. Então, eu acho que esse é o cuidado que tem que se ter quando se trabalha um pouco essa vertente da comunicação pela linha da segmentação populacional. Então, Robério, como o senhor tem avaliado as campanhas que o senhor tem visto sobre AIDS, de educação, de prevenção? O que falta na sua opinião? Quais os acertos que o senhor enxerga? Eu acho que, assim, essa dificuldade que existe de focar mais nesses grupos, mas a gente consegue entender que deve ser mais difícil, mais sensível, e ter que usar de uma criatividade muito grande para poder atender aos objetivos. E o que a gente vê, assim, a frequência delas às vezes parece um pouco menor. E eu acho que a sociedade também tem que participar mais do que existia antes, da sociedade está sempre falando, os atores da sociedade mesmo que estão também na luta, vamos dizer, ainda continuam, assim, de uma certa forma engajados, tentar fomentar isso daí, e eu acho que eu sinto uma falta de uma campanha, assim, mais frequente, é isso que eu acho. Que, assim, às vezes a gente fala para o paciente, que o vírus não vê se tem calendário ou não, vou usar camisinha só no carnaval ou só em alguma festa, que parece que a população às vezes fica, ela fica mais sensibilizada quando existe uma campanha maior mesmo, que atinge uma população que eu acho que ela se sente unida, ou se sente numa identidade, como é o caso do carnaval. Todos nós somos brasileiros, todos nós vamos nos proteger, entendeu? Então, todos nós gostamos de carnaval, vamos, mas tem as, as outras questões, as outras populações que tem uma, é uma outra maneira de trabalhar. Então, às vezes a gente não vê a comunicação que é feita para essas populações, mas ela pode estar chegando lá, porque, às vezes, elas estão até num espaço que é invisível para o restante da população, né? É verdade. Bom, está acabando, infelizmente, passa rápido, né? Então, queria agradecer a presença de vocês aqui no Fórum AIDS do Brasil, é um prazer, a presença dos dois. Obrigado. Vocês querem deixar algum recado, algum contato com as pessoas? Porque tem algumas perguntas aqui no chat que ainda não deram tempo de a gente fazer, então, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês. Por favor, Ivo. nós temos a nossa página, né? Que é www.aides.gov.br, né? E temos várias informações nessa página, e temos os contatos telefônicos das áreas técnicas do departamento, então, quem estiver interessado, eu recomendo o acesso à página do departamento. E lá ele encontra a forma, se quiser fazer o teste, tudo encontra todas as informações. Inclusive, tem informações também sobre os serviços nos estados, né? É possível você localizar os endereços e ter acesso a mais fácil, com maior facilidade a esses serviços. Perfeito. Muito obrigada, viu? Doutor? Eu não tenho nenhum site, sim, nenhum contato, mas eu trabalho no Emílio Ribas, né? Eu acho que tem vários links do Ministério, né? Traz muitas informações, tem do CRT de São Paulo também, tem do CVE, que vai trazer mais dados e informações de... Essas informações de curiosidade, né? Mas o recado que eu acho que tem que ficar é as pessoas continuarem se prevenindo, tentar se comunicar umas com as outras, né? Para, antes de acontecer qualquer coisa, estar prevenido. Melhor coisa, né? e saber que a gente tem que seguir em frente e estar bem, né? Muito obrigada, viu, Doutor Roberto? Obrigada mesmo, Luísa. Obrigado, obrigado. Você que está aqui com a gente, não sai daí, a gente volta rapidinho com o debate à mídia como plataforma de informação sobre o HIV. Enquanto isso, vocês ficam com os videozinhos bem bacanas a respeito do tema e depois a gente volta. É rapidinho, não sai daí. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.